Boa, boa rapaziada, começando mais um vídeo no meu canal Se você quer... Ah não, tá fogando o Riquel não Tá fogando, Bia, os peixão que tá subindo aqui de trás É, tá fogando Ó os peixão que tá subindo aqui, ó Um, dois, dois, três, e quatro Então, começando mais um vídeo no meu canal Se você não me conhece, você quer ir no meu canal, eu sou o Biazinho Faço vídeo de pipa, free file, um monte de coisa aí Deixa muito taxão, se sai para o canal que não é inscrito aí Tô com o mano Rogério hoje aí, ó Gabriel também, chegou agora Fala aí Rogério, você vai cortar esses marrecos aí? Tá Vai cortar, vai cortar esses marrecos aí, Rogério, vai cortar? Bora, 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 eu confio, sou mais no Rogério Olha lá, molequinho Olha esses molequinhos Manda a boca, molequinhos É Olha lá, ó Cada um que você sabe o nome de grupo Olha lá Olha aí O Rogério não tá chave, pai Você tá chave Basta a busca, filho de irmão Aqui, ó, aqui, ó Ó, tá aqui em cima já, hein Os caras tá aqui em cima, hein, chate Tá liso, viu, Rogério? Tá liso? Tá liso? Tá liso A época tá chegando de novo, né, hoje aí Fala aí, a época tá chegando, subindo só pipa, mostra agora Então imagina no final do ano Deixa esse pipa aqui hoje que lá dá de pipa Hã? Aqui, ó Aqui, ó Aqui em cima aqui Nós trabalhei pro sol, tô espirrando Ele é batalha Olha o do Rogério lá, chate Olha o do Rogério Cadê? Olha lá o do Rogério Olha lá Olha lá É pipão, aqui, ó É pipão É pipão, ó, ele é ligado Que ele é o Oriente É pipão Não é, hein, ó Eu tô vendo aqui na câmera Olha o do Rogério Meu Deus, eu não tô achando pipão, achei, ó Achei, ó Achei, ó Daqui, daqui Deixa eu parar Vai, caralho Deixa eu parar Meu Deus Olha lá, olha lá Ó, vamos ver se vai parar Vai lá, Gabi Eita, Chate, ó O que tá acontecendo? Ó, menina Pega essa linha Pega aí, ô Pega aí, ô Pega aí, ô Ah, meu Deus Já era, já era Agora se for para achar outro Que Deus, mano, para Pega aí, Rogério Tu morreu, mano Meu Deus Caralho, isso é ruim mesmo, hein Você é ruim mesmo, hein Tá bravo, Rogério? Aí não dá, hein, não dá, hein E aí, chega aí, Petro Chega aí Chega aí, Petro Bota um aí Chega aí Caralho, Rogério Vai deixar, Rogério Vai deixar, vai deixar O cara pegou da sua mão Vai deixar, Rogério Vai deixar, Rogério Vai deixar, Rogério Mete com pavoro Mete com pavoro, vai Ah, Deus Piva até tirou Tá aqui no alto ainda Aí não dá, aí não dá, mano Pô, destragou, mano Ó, tem um peixão ali também, Chate Olha lá, lotado, Chate Lutado mesmo Já era, Rogério Uma rata transparente ali, ó Cadê? Ó o pipão aqui dentro Um peixinho Aí, ó Ó o Rogério Bora lá, Rogério Bora lá, bora lá Aí, tropa Manda, o Juninho cortou aí, ó E aí? Tá meio ruim ainda, né Vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar Aí, ó Ele trouxe o peixão aí, ó Só é, tio Segue lá o canal do Homem, ó Vai tá no link da descrição Segue lá que o Homem é bravo também Vai acabar vídeo top Hoje ele também, hoje ele também Não tô falando nada Ficou bravo, cara Tô bravo mesmo Ficou bravo, caralho Ficou bravo, caralho Tô na minha linha Relaxa, relaxa Olha lá, subiu um peixão dali, tropa Ó, dá lá É, o Nilcinho, tá Você vai cortar ele? Você vai cortar ele? Cortou o partido aí, ó É, cortou ele do lado É, cortou o passeio aqui, tô bem Também Tô mandando os outros É, tô mandando os outros Ih, nada Ah, não, ah, não Não sei Não sei Olha lá, vai cortar o nisso do lado mesmo? Não, lá do Rubinho lá na nave Aí, ô Júlio Trouxe a linha direita É, tecnologia do... Do barro Tecnologia do barro É, tecnologia do barro Aqui, ó Tecnologia da bosta É, é, é Fidu, Fidu Aí, ó Fechão dele aí Você não deixou no sol aqui nos ali? Zou? Sim Se deixasse aqui no sol Zou também? Sim É Olha, eu tinha um pivão dali, ó Chate Pivão baixou, mano É, o pivão que eu ia laçar O pivão que eu ia parar Pivão do Nilcinho Pivão que eu ia fatiar O Nilcinho vai perder a linha de todo Aí, trapocou Tô junto a terminar de fazer a biola Mas já tá aí Olha lá, Júlio, ó Ô, Júlio Olha lá Subiu o peixão dali, ó Perdeu o peixão pro filme, ó Olha lá Eu vou ficar o peixão no fio, chate Bora Bora Aí, ó Já era, já era, já era Cadê o peixão que eu ia lavar aqui em cima? Já era Aí, ó Já era, já era, já era Aí, chate Já subimos aí, ó Já era, já era, já era Cadê o peixão aqui de trás? Ludi, quem tá? Aqui Onde? Aqui em cima Caraca, mas com esse sol dá pra gravar ali muito Eu vou buscar a N14, eu vou lá Eu vou buscar O toio e o branco na cabeça Entende tudo, entende tudo Entende tudo Entendemos Dá pra me cair de ligar Entendemos, entendemos Tomei a outra Olha lá, ó Pipa lá Já era Espero que esse peixão manda a busca, pelo menos Eu acho que é bom Quê ser bom, quê ser bom Quê ser bom, quê ser bom Quê ser bom, quê ser bom Tá com medo do Júnior? Tá com medo do Júnior, cara? Ah não, olha lá O peixão não ficou Vai, chora Olha aí Tá vindo de novo Tá vindo de novo O cara é chato Fica chato Mas essa música é chato Ah não, mano O cara tá descendo a mão toda hora Trabalho, acho que é bom Quer vir, quer vir nos dedos Então Ó Tá com medo Tá com medo Ah não, chato Ah não Olha o outro Vamos lá Pipa não vem nunca, chato Não vem nunca, mano Aqui é o do Júnior Ó Não vem nunca, velho Vai fora, velho O cara é Só descer aqui, ó Só descer, ó Só descer, chate Burral, burral Olha lá, chate Os caras tão laçando Os caras tão laçando Subiu mais três ali, ó Hum Hum Olha, ele descendo de novo Esse aqui só quer cortar nos dedos, mano Meu Deus do céu O cara não sabe laçar, não, velho Tem três ali, tropa Pra aquele lado ali tem três Tinha subindo um dali Tem um dali Tem um dali O azul, ó Esse aqui só quer cortar nos dedos Parece que não quer ir pra um peixinho Meu Deus, olha lá o do Júnior O do Júnior O do Júnior tá chave, ó Ó Já era, rapaz Já era, já era Vamos lá, chate Me perdoe se tiver uma música de fundo aí Atrapalha a música As músicas hoje Olha lá, olha lá Mas o Zinho vem nunca, chat Não vem nunca Já era Esse verde aqui Pior, pior de todos Sabem nem desbicar Os caras não vêm nunca Olha o verde até agora aqui Não vem nunca A linha do Júnior estourou aqui Ixi, a linha do Júnior estourou aqui, chat Estourou aqui, ó É isso, esse aqui chocou tanto Esse foi o vídeo Deixa muito like no canal Se inscreve e não se inscreve Até o próximo vídeo Forte abraço Tamo junto Valeu